Esse aqui é um jogo bom para você trabalhar a sua cabeça, né? Porque ele te dá algumas opções e aí você tem que descobrir qual é a palavra, né? Então é interessante, eu gosto de palavra cruzada também. Não é aquele palavra cruzada clássico, que geralmente vai completando assim, né? Mas ele é interessante, tá? Então qual que é o nome do jogo? Code Cross. Esse eu vou ter que escrever. Code Cross. Ele é desse jeito aqui o nome dele. Então vamos abrir aqui o aplicativo da loja e vamos instalar esse jogo aí, ó. Beleza? Abriu aqui o aplicativo da loja, tá? E a gente aperta aqui na lupa, aqui embaixo. E pesquisa aqui em cima o nome do jogo. Qual que é o nome do jogo? Bota no quadro branco. Aqui, ó. Esse aqui é o nome do jogo. Code Cross. Beleza? Então vamos lá, vamos digitar. Code Cross. E aperta na lupa aqui, tá? Então esse é o aplicativo. Tá? Code Cross palavras cruzadas. Tá? Vou mostrar aqui como ele funciona. Primeira coisa, você tem que instalar, né? Então você vem aqui e aperta no botão para instalar. Esse aqui é um pouquinho mais pesado, ó. 137 megas. Mas para um celular que tem cento e tantos gigas, né? Não faz quase diferença nenhuma, né? Aqui, ó. Beleza? O jogo está instalado. A gente pode sair da loja, né? Então eu vou apertar no botão aqui voltar. Voltar, voltar, voltar. Pronto. Aplicativo instalado, tá? Então de novo, como que instala o Code Cross? Abre a loja, aperta aqui embaixo na lupa, depois aperta aqui em cima na barrinha de pesquisa, escreve Code Cross e aperta na lupa aqui embaixo. Vai aparecer o aplicativo, abre e vai ter um botão aqui para você instalar. Aperta e instala. O jogo está instalado? E agora? Agora você vai abrir o jogo. Então vem aqui na sua bandeja e vai estar aqui, ó. Code Cross. E como que faz? Aperta para abrir o Code Cross e agora ele vai ter um mini tutorialzinho aqui. Ele vai carregar. Ó, dados de privacidade, dá o ok. Permitir que mande notificação? Não permiti. Ó, então vai começar uma animação. Aqui você pode pular, aqui ó. Pular. E aqui ó, qual que é a história do joguinho, tá? Oi, eu sou o Code Cross. Você poderia me ajudar a conhecer o planeta Terra? É como se fosse um ETzinho chegando aqui, né? Então vamos lá. Então você vai apertando aqui embaixo nas letras e vai completando as linhas, tá? Então usa o teclado para digitar a resposta. Item usado no banho. Aperta no S. É a sabonete, deve ser, né? Sabonete. Beleza? Completou a palavra, aí você vai para a próxima. Aqui também você tem uns bônus, né? Que é como se fosse uns recursos a mais que o aplicativo te dá. Então tem como você apertar nesse... Como se fosse uma fadinha isso aqui, né? Você aperta nessa fadinha e arrasta para algum quadradinho e solta. E aí ele revela a letra que está escondida, tá? Cada letra revelada pelo meu amigo consumirá uma ficha. Então você tem 49 fichas, beleza? Aí você vem aqui, continuar. Ingrediente que faz o bolo e o pão crescerem. Você pode ver mais perguntas clicando na seta amarela. Então você pode apertar aqui na setinha amarela e ir passando. Então você vai vendo linha por linha, tá vendo? Primeira moeda a utilizar centavos no Brasil. Foi o quê? Foi o cruzeiro? Aí você vê, ó. C-R-U-C-U-Z-E-I-R-O. Ah, deve ser. Cru-Z-I-R-O. Aí, ó. Completou. Próxima linha. Ingrediente que faz o bolo e o pão crescerem. E aí o que será? Fermento, né? Fer-mento. Próxima linha. Tá vendo o que vai acontecendo? Você vai completando e algumas letras vão caindo pra baixo, completando, tá? Então, cada um no seu... Expressão famosa. Cada um no seu quadrado, né? Qu-a-dra-do. Aí, ó. Acessório que não sai da boca do papai. É o cachimbo, né? Ca- C- 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 É o cachimbo mesmo. O cachimbo, ó. O que mais? Faz barulho ao ser agitado e é adorado pelos bebês. Chocoalho. Chocoalho? Ah. Chocalho. Chocalho. Aí, ó. E você vai completando, tá? E você vai completando. Inserto vermelho com bolinhas. Símbolo da sua. Joaninha, né? Jo- A- N- Nha. O que mais? No esporte, jogadores que não são os titulares, reserva, né? Re- Opa. Ó, escrevi uma letra errada. E aí? Aí você vem aqui e aperta no X pra apagar. Re- Zer- Vas. E agora? Algumas pessoas ficam vermelhas por isso. Vergonha. Vergonha. E instrumento tocado por vaqueiros. Berrante. E aí fica faltando só uma letra aqui, ó. Tipo de lanchonete encontrada nas orlas das praias. É o quiosque, né? Aí pronto, completamos. Completamos. Tá? E ele revela uma palavra aqui, ó. Uma palavra vertical. Buraco negro. Essa foi a palavra. Tá bom? Continuar. E é isso, tá, gente? Esse é o jogo. Então, terminou a primeira fase? Aí você vai pra fase 2. E aí começa tudo de novo, ó. Sapiência, conhecimento. O que será? É sabedoria? Sa- Be- Do- 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 Quando você tenta uma palavra errada, ó. Deixa eu colocar uma palavra errada aqui, ó. Ele avisa, tá vendo? Beleza? Equipamento que fornece calor às casas e veículos. Aquecedor. E por aí vai, tá, gente? E por aí vai. Esse aqui é um jogo bem interessante pra você ter. Porque você pode jogar, pode parar a qualquer momento, né? Ah, aqui, ó. Tô aqui jogando, mas eu quero sair. Por exemplo, o bingo já não tem jeito, né? É, dominó também. Dominó até dá também, né? Mas o... Esse aqui não, ó. Esse aqui você pode sair do jogo e pode voltar nele de novo. Tá? Combinado? Então, bem interessante. Esse jogo aqui é bem legal. Então, como que faz pra jogar ele? Arrasta pra cima, abre o aplicativo na bandeja e você continua ali a fase. Então, ele vai carregar. Ó, terminou o jogo. E aí você aperta jogar. Aqui são as fases, né? Você começa no 1, aí vai indo 2, 3, 4, 5. E aqui você volta na fase, ó. Fase 2. Então, já completamos aquelas palavras aqui. Combinado? Então, é isso. Code Cross.